Exatamente, cada vez mais o bolsonarismo se aproxima do petismo e pra mim a fala da Carla Zambelli é especialmente ridícula porque ela foi uma das pessoas que mais surfou a onda da Lava Jato, chamou o ministro Sérgio Moro pra ser padrinho de casamento dela e é uma admissão de culpa, a mentira que ela inventou sobre a Lava Jato ser seletiva em relação ao PT, porque se ela tinha essas fontes, se ela era tão próxima assim ao ponto de ser interlocutora do Moro com o Bolsonaro e de chamar o Moro pra ser padrinho de casamento dela, ela apoiou e surfou numa operação e chamou a principal figura da operação que foi seletiva para o benefício dela, pro casamento dela, pra eleição dela, pro movimento dela, pros vídeos dela, pras pautas dela, né? Ela cresceu em like, ela ganhou dinheiro, ela ganhou uma eleição com base numa operação que ela mesma coloca mentindo, inventando, que é seletiva em relação ao PSDB, né? E pra quem ainda cai nessa tese imbecil, é óbvio que a operação Lava Jato não pegaria e não teria como foco parlamentares do PSDB ou do DEM ou de partidos de oposição ao PT, porque o escândalo do Petrolão foi um escândalo de partidos do governo. Quem estava com a chave do cofre do governo federal era o PT. A operação Lava Jato não investigou, por exemplo, casos de furnas ou de governos estaduais tucanos, que aí sim você espera que você pegue governadores, deputados estaduais, figuras do tucanato. Agora, o escândalo investigado pela Lava Jato, esse é mais um ponto também, às vezes as pessoas acham que a Lava Jato é uma investigação universal pra pegar todos os políticos e todos os escândalos de corrupção. Não, a Lava Jato é uma investigação sobre o escândalo de corrupção perpetrado pelo PT, por isso o PT foi o foco, por isso os principais atores políticos do PT, por isso o Lula foi preso, né? Não espere que vá pegar políticos de todos os partidos, é óbvio que a Lava Jato não vai pegar políticos de todos os partidos, porque a Lava Jato investiga um escândalo de corrupção. Ela não é uma instituição pra investigar todos os escândalos políticos da história do país, de todos os espectros políticos. Não, é uma operação focada em um escândalo que foi o Petrolão e que teve como alicerces o PT, o MDB e o PP, foram esses os partidos que participaram e foram os protagonistas do escândalo e por isso que as principais figuras desses partidos foram implicadas e não o PSDB ou qualquer outro partido político. Então, dois pontos fundamentais. Um, a aproximação da Carla Zamboffman, do discurso da Glaze, de fazer um discurso histérico e irracional em defesa do seu presidente criminoso, exatamente a mesma coisa que a Glaze fazia, e ao mesmo tempo dar essa aproximação do discurso bolsonarista com o discurso petista, de uma maneira, assim, absurda, cara de pau, sem nenhum tipo de escrúpulo e sem nenhum tipo de racionalidade. É o que a gente colocou aqui, assim, é indefensável, não tem, não há mais o que se falar nesse sentido. É o que você colocou, já foi refutado em 2015, né, Adnausen, né, até cansar, a gente já falou sobre isso, e ela, se bem, foi lá, chorou, botou lá o Tomé pra cantar Como Eu Amo Você pro Moro, né, fez o Super Moro Gigante, Inflável, né, chamou o Moro pra ser padrinho, dançou com o Moro, foi abençoado pelo Moro, fez um busto pro Moro, rezou pro Moro, foi ungida pelo Moro, né, enfim, foi pra Curitiba, e aí agora eu vim falar que é uma operação, pelo amor de Deus, isso realmente é o cúmulo do oportunismo. É, pois é, é o cúmulo do oportunismo e é um oportunismo burro, porque, assim, as declarações delas são estúpidas em múltiplos níveis, elas são estúpidas intrinsecamente, porque é falso e é uma coisa sem pé na cabeça, é estúpido quando a gente olha e faz a comparação da biografia da Carla Zambelli, como você fez muito bem, e é estúpido estrategicamente, porque está na base do que ela disse a seguinte crença, olha, eu posso fazer isso porque hoje o grande adversário que periga tomar o espaço do Bolsonaro é o Moro, né, e o pessoal que está com o Moro, essa direita isentona, isentosfera, direita democrática, como se queira chamar, e eu fazendo isso não tem problema porque o Bolsonaro vai acabar polarizando com o PT mesmo, e aí o Bolsonaro ganha, se o Bolsonaro enfrentar o PT, o Bolsonaro ganha porque tem um sentimento antipetista, esse é um raciocínio completamente equivocado, ela não sabe o que vai acontecer numa eleição em que haja uma dividida entre o Bolsonaro e o PT, e sinceramente, dos jeitos que as coisas estão, o Bolsonaro vai perder, se o Bolsonaro disputar com o PT na toada que nós estamos, imaginando que o governo não vai ser empichado, vai chegar até 2022, se deteriorando gradativamente com a popularidade, sempre o estagnado declinante, se ele for enfrentar o PT, ele vai perder, então assim, o raciocínio dela é completamente equivocado, e é dessas coisas que você diz e que ficam, porque isso que ela está falando vai ser usado várias e várias vezes ao longo do tempo, daqui a dois anos isso vai ser usado, na campanha do PT, se o PT vier com campanha forte, isso vai ser usado, porque se dirá o seguinte, olha, até mesmo a deputada federal que foi eleita pelo Bolsonaro, pessoa ultra de direita, que fez as manifestações, que estava com o Moro, que o Moro foi padrinho dela, se ela mesma chegou ao ponto de dizer que a Lava Jato perseguiu o PT, então é porque é óbvio que a Lava Jato perseguiu o PT, meu Deus do céu, é claro, uma mulher dessa não ia dizer, ela não é esquerdista, ela está lá na direita, está com o Bolsonaro, então ela mesma admitiu, isso vai ser usado, e é uma coisa muito forte, que tem muito efeito, do mesmo modo, por exemplo, que essa entrevista que o Paulo Marinho deu, e se isso vier a se consolidar, que houve uma interferência para proteger o segundo turno da eleição do Bolsonaro, para não deixar que a operação que envolviu o Flávio se publicizasse, se isso for comprovado, isso é outra peça retórica de publicidade, sabe, maravilhosa para o PT, tipo, é um presente dos deuses que o Partido dos Trabalhadores recebeu, e recebeu dessa mulher, porque o que acontece, naquele processo de 2015, 2016, muitas e muitas figuras tiveram destaque naquilo ali, que não deveriam ter destaque, então essas pessoas passaram a ser porta-vozes, mas elas não têm condição, elas não entendem onde elas estão, elas são pessoas estúpidas, não têm condição de estar ali, então se tornaram porta-vozes, se elegeram, e são pessoas importantes, a Carla Zambelli é uma autoridade dentro da direita, quando ela abre a boca e fala alguma coisa, isso tem uma repercussão, ela não tinha condição de estar ali, ela tinha que ficar quieta, Carla Zambelli deveria ficar quieta, quieta, ficar sossegada na dela, porque ela não compreende onde ela está, então ela não enxerga quais são as implicações estratégicas de longo prazo do que ela está falando, então ela olha assim, aí eu quero resolver a questão do Moro, eu quero falar um negócio para atacar o Moro, aí ela chega lá, abre a boca e fala um negócio desse, e isso vai ser usado daqui a dois anos, quando ela já tiver esquecido o fato pelo PT, em qualquer campanha publicitária, em qualquer livro, em qualquer artigo, em qualquer trabalho que o PT faça, para construir a imagem de que a Lava Jato foi uma operação persecutória. E aí